Música Bem minha gente, em fevereiro desse ano que passou, a comissão, o conselho, melhor, o conselho nacional de justiça decidiu aposentar compulsoriamente três desembargadores e sete juízes no Mato Grosso. Eles foram condenados em processo administrativo por terem desviado um milhão e duzentos mil reais do tribunal para pagar dívidas de uma loja maçônica de Grande Oriente em Cuiabá. A decisão foi unânime. Agora, olhe só a lei como ela diz. A lei orgânica da magistratura nacional define que a aposentadoria forçada como a maior pena administrativa que pode ser imposta a um juiz. Ele pode roubar, meter a mão, fazer o que quiser. A maior pena dele é se aposentar. Eles não vão mais trabalhar, mas continuarão recebendo salário proporcional ao seu tempo de serviço. Olha, juízes que vendiam sentenças, juízes condenados com aposentadoria em torno de 25 mil reais vitalícios, aumentos automáticos nos vencimentos, greves infundáveis dos servidores judiciários, férias de 60 dias que podem ser vendidas e transformadas em incremento salarial. É literalmente a tomada de estado de posse para si, para os tribunais. Mais do que patrimonalismo, um modelo imperial e aristocrático que é forte com os fracos e fraco com os fortes. A OAB defende que os magistrados condenados por corrupção devem perder o cargo sem direito à aposentadoria compulsória, o que eu também acho. É uma vergonha o cara ser, ao invés de ser punido, ele ser homenageado com uma aposentadoria precoce. Só no Brasil. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome das reunidas e do Beto Carreiro.